E o programa Educação Brasileira de hoje vai tratar do PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Alunos. Para conversar conosco estão aqui a professora Gisele Gama e a professora Cecília Kondeixa. Ambas foram consultoras da UCDE sobre a avaliação aqui no Brasil, sobre o PISA também foram consultoras do INEP durante algum tempo, a professora Gisele é doutora em língua portuguesa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e presidente da Abacuar Consultores. E a professora Cecília também pesquisadora na área de ciências, de avaliação, também foi consultora do INEP. Muito obrigada as duas por participarem conosco aqui do Programa Educação Brasileira. Então, para começar, eu queria que vocês fizessem uma avaliação, dessem uma olhada nesse resultado que foi divulgado ontem, dia 3 de dezembro, obtido no Brasil nessa última edição, na edição de 2012 do PISA. Então, qual que é a avaliação que a senhora faz, professora Gisele, em relação ao posicionamento do Brasil? Bom, se a gente olhar para dentro, melhorou um pouco em relação à última avaliação. Ocorre que o PISA precisa ser olhado no contexto global. Ele é uma avaliação de desempenho global nos países participantes, 66 países agora. E o Brasil piorou. Se a gente considerar o fato de que o dado em si é pouco relevante, que é mais importante observar o desempenho da proficiência, e são 5 proficiências em leitura, 6 em matemática e 6 em ciências, o Brasil continua no mesmo estágio inicial. Lá da prova de 2000. Exato. Que é um estágio ruim. É um estágio pífio, eu diria. Então, ou a gente enfrenta o problema e cria políticas públicas para revolucionar a educação brasileira, ou então vamos ficar sempre dizendo que melhorou aqui e ali e ficar satisfeitos com um resultado que é um resultado bastante ruim para um país que está evoluindo em termos econômicos no quadro mundial. É importante a gente dizer então que o Brasil fez 410 pontos em leitura, 405 em ciências e 391 em matemática. E o que foi anunciado é que houve uma pequena evolução em matemática. Saiu dos 386 pontos alcançados em 2009 e pulou para esses 391 em 2012. Como é que a senhora vê isso, professora? É, justamente. Eu coincido em opinião aqui com a professora Gisele, observando que essa mudança pequena numérica corresponde a uma estabilidade no nível de proficiência. Dentro dos seis níveis de proficiência, a gente continua como um conjunto, com a maior porcentagem no nível 2. O nível é de 1 a 6. Nesse nível 2, significa que os alunos conseguem reconhecer apenas conceitos básicos, reproduzir conhecimentos. Eles não conseguem decodificar contextos mais complexos e nem conectar informações que estão em textos dispersos no item de prova, né? Depois a gente vai falar um pouco do item de prova para a nossa audiência compreender melhor o que isso significa, né? E, realmente, o nível de proficiência continua o mesmo, ainda que haja um pequeno acréscimo. Dentro do mesmo patamar. Dentro do mesmo patamar. Significa que as competências dos alunos ainda estão no mesmo nível. O dado deste ano é que você tem 49% que não sobrepujam o nível 2, tá? Que é esse nível mais básico das competências, tá certo? E isso, realmente, não dá para comemorar esse pequeno acréscimo numérico dos resultados médios do Brasil. Quando a gente fala na elaboração do PISA, antes, acho que é bom a gente até explicar um pouco como é que nasceu essa avaliação. Acho que a senhora poderia colocar isso, professora. E como que ela é pensada? Como que ela é aplicada? Quem são os alunos que participam? E quais são os países que participam, né? Bom, os países membros da OCDE, mais os países convidados. O Brasil participa como país convidado desde o início de 2000, foi a primeira edição. Nós começamos a discutir o PISA no Brasil em 1999. Todos os países participam com uma discussão sobre a qualidade do item, se esse item tem algum choque cultural, se o item é um item que tem a ver com o currículo do país. Se houver qualquer discordância em relação ao todo, isso é avaliado. São feitas discussões internacionais, sempre em países membro, e depois esses itens são levados para pré-teste. Depois de pré-testados, esses itens são novamente avaliados por esse grupo, que é o grupo de representantes de países de todos. Foi o grupo que a senhora fez parte. Exatamente, e a professora Cecília também. E depois dessas discussões, então, são montadas as provas. Elas são organizadas, demoram três anos para que a prova seja, enfim, organizada. Participam meninos de 15 anos a partir da sétima série e oitavo ano do ensino fundamental no Brasil. O dado relevante é que, nas primeiras edições, nós trabalhamos no Brasil com aplicação para 10 mil estudantes. Em 2006, nós tivemos um desvio padrão ruim no Brasil. Então, a partir da edição de 2009, nós aumentamos isso para 20 mil estudantes. Esses 20 mil estudantes são sorteados a partir da base do censo. Então, o censo é enviado para a OCDE e lá eles fazem um sorteio aleatório de estudantes de 15 anos. Então, tem representação do país inteiro. Quem escolhe a amostra é a OCDE e aí há uma aplicação dentro do país. Essa aplicação conta com consultores externos. Eu, por exemplo, já fui contratada pela OCDE para acompanhar o programa, assim como a professora Cecília também. Então, a OCDE tem representantes no Brasil para acompanhar a qualidade também dessa aplicação. É um programa muito importante, ele é seguro e os dados são confiáveis. E essa discussão internacional é uma discussão muito sólida. São várias etapas até que a prova seja finalmente construída. Então, não dá para dizer que é desigual ou que não tem a ver com a realidade do país, porque isso tudo é levado em consideração. E a gente deve considerar que, em linhas gerais, até em matemática, considerando o sucesso do número, nós também caímos em termos de ranking. Então, como a professora Cecília disse, não é o que comemorar. Professora, agora falando um pouco sobre essa amostragem e a divulgação feita ontem também em relação a esses números de 2012, o relatório da OCDE diz que o progresso do Brasil em incluir alunos no ensino, ou seja, aumentou o número de alunos de 15 anos na escola. Essa maior oferta fez com que o Brasil tivesse um desempenho pior, vamos pensar assim, em relação ao ano anterior. Como é que a senhora vê essa questão de mais aluno na escola e o desempenho ser pior? Não, de fato, parece um paradoxo, mas não é, porque você tem todo um esforço de inclusão de camadas demográficas que estavam fora da escola. Esse é um esforço que, de fato, o país tem que realizar, trazer e, quer dizer, a ideia da educação elitista já está bastante distante da nossa realidade hoje. Você tem um grande contingente que está na escola, existem verbas de transporte, as crianças de meio rural estão indo às escolas. Então, a escola hoje recebe alunos cujas famílias não frequentaram a escola. Existem inúmeras pesquisas que demonstram que é um fator importantíssimo na escolarização, é o nível de escolaridade da família, dos pais. Então, o capital cultural da criança influencia na nota final. Influencia isso. Exatamente. Então, quer dizer, você vai ter hoje, por um lado, uma menor defasagem de idade séria, você tem também uma inclusão de camadas de população que estavam ausentes, pensando demograficamente, e é claro que isso influencia. Por outro lado, você comemora o fato desses alunos estarem frequentando a escola. E também o fato dessa amostragem cobrir estes alunos. Isso é muito importante. E esse dado que a professora Gisele colocou, o aumento da amostragem é fundamental. Porque, veja bem, a amostra padrão do PIS é 10 mil. A nossa amostra veio crescendo. Nós saímos de uma amostra um pouco menor do que 10 mil, passamos para 10 mil e agora temos 20 mil, aproximadamente. Isso vai revelar de uma forma mais fidedigna a nossa população escolar. Então, existe essa preocupação, sim. O PISA, com o seu consórcio, que é o consórcio de especialistas em avaliação que realiza a prova e que coordena essa realização, traz este objetivo, mostrar o resultado mais próximo de uma amostra estruturada, de uma amostra que é escalonada de acordo com o nosso censo escolar. Uma outra questão também que foi levantada pela OCDE foi em relação ao investimento em educação, em que o Brasil precisa investir mais em educação para conseguir um resultado melhor, não só no PISA, claro que a gente está pensando na educação, na qualidade da educação de uma maneira geral. Mas essa questão do investimento em educação é algo que a gente tem discutido muito ultimamente justamente por conta do Plano Nacional de Educação. e um termo que é o custo aluno qualidade, também tem sido discutido muito em relação, principalmente por conta dessa tramitação do Plano Nacional de Educação no Congresso. Qual que é a opinião da senhora em relação a isso, professora? Educação e investimento são coisas importantes, desde que o investimento seja feito da forma correta. Não basta ter um percentual. Por exemplo, o Xangai, que é a primeira colocada no PISA no mundo, investe menos do que o Brasil hoje. A Finlândia investe mais ou menos a mesma coisa que o Brasil investe. Mas em quantidade ou em porcentagem do PIB? Em percentual. Tá certo. O importante é como esse investimento é feito. O que acontece no Brasil, depois da ditadura militar, nós não enfrentamos o que a ditadura militar fez com a educação brasileira. O que se fez com a educação brasileira, desde a ditadura militar, lei 5692, foi um esfacelamento do pensamento do estudante. E hoje os professores brasileiros foram estudantes na ditadura militar. É preciso investir nesses professores para criar pontes educacionais que possam fazer sentido no que a gente entende como qualidade na educação. Qualidade na educação é fazer com que o cidadão possa contribuir e transformar o mundo. Como é que você faz isso com um cidadão que não tem um pensamento organizado, próprio? Ele não é uma pessoa crítica. E os professores hoje, que foram estudantes na ditadura militar, eles não foram preparados para esse desafio. O que o Ministério da Educação precisa fazer é enfrentar como o Chile enfrentou. Em 2000, o PISA no Chile mostrou que os estudantes não sabiam leitura, como nós não sabemos. Leitura no sentido da essência da leitura, que é fazer uma avaliação crítica daquilo que se lê. O Chile não tinha esse resultado. E o que se fez foi uma revolução de 2000 a 2003 e assim por diante. E o Chile hoje tem resultados excelentes, comparáveis com os melhores do mundo. Na América Latina é, sem dúvida, o melhor. E nós não enfrentamos isso. Todas as vezes que saem resultados da avaliação, nós ficamos tentando dizer que é lindo aquilo que a gente está vendo que não é. Então, ou a gente enfrenta essa realidade e destrói esses muros invisíveis, que são consequência da ditadura militar, enfrenta o problema de que nós brasileiros não sabemos ler no sentido absoluto da palavra, na proficiência máxima, que é uma proficiência de ciências, de matemática e de leitura, que é a proficiência que quer dizer, olha, eu sou um cidadão crítico e eu quero transformar as coisas que eu considero que não estão adequadas no mundo. No meu país, na minha cidade e no mundo. Os brasileiros não estão enfrentando essa questão na educação ainda. O Ministério da Educação precisa se comprometer com isso, porque o PISA está gritando que o Brasil não está fazendo o seu trabalho. Como é que foi o trabalho lá no Chile, professora? Como é que a primeira nota deles não era tão boa em 2000? Não, não foi boa em 2000 e eles resolveram, então, criar políticas públicas para ensinar os professores de todas as áreas a criar metodologias de ensino de leitura, porque todas as áreas precisam da leitura para que sejam bem-sucedidas. Então, professor de história virou professor de leitura e com isso foram trabalhadas as metodologias. Como é que se ensina a leitura? Não é botando um livro na frente do menino e dizendo ler. Existem metodologias para ensinar a leitura. Como é que você vai de um nível de proficiência só de localizar uma informação até um nível crítico em que você faz correlações, você busca informações externas. Como que se faz isso? E aí os professores aprenderam a ensinar. Então, houve um investimento muito forte do Chile na formação desses professores. E o salto qualitativo disso, nos resultados dos PISAs posteriores, foi absoluto, foi importantíssimo. E o Brasil pode fazer isso. A questão é que o Brasil ainda não enfrentou essa realidade. Professora, em relação às ciências especificamente, que é uma disciplina que a senhora domina bem, como é que pode ser visto a questão das ciências no Brasil? Antes, Tatiana, eu quero completar um pouco o que eu estava contando aqui a Gisele. Lembrando que as unidades do PISA, as unidades do PISA, elas, diferente de outras avaliações, ela tem um texto que é considerado o estímulo e depois algumas questões. Questões que podem ser de múltipla escolha ou questões dissertativas que o aluno vai, então, responder de próprio pune. Muito bem, os textos de estímulo, mesmo na prova de leitura, não se restringe a textos que nós, tradicionalmente, conferimos como textos de língua portuguesa. Não é apenas literatura. Ou textos de jornal, alguma coisa assim. Não, você vai ter gráficos, mapas, esquemas, textos múltiplos, textos históricos, textos que dizem respeito, inclusive, ao interesse científico ou noticiários. Então, são textos diversificados. Que exigem diversos tipos de leituras. Exatamente. Então, aquilo que a Gisele falou, que a formação do professor para ensinar a criança a ler, não se restringe à área de língua, ou mesmo à área de humanas, que seriam, então, as áreas mais próximas, vamos dizer assim. Não. Para ensinar a leitura para o aluno, você precisa cobrir as diferentes áreas. Então, o Pisa Ciências também se ressente da questão da leitura, porque é preciso ler, é preciso mais do que decodificar. É preciso inferir, é preciso traçar redes de pensamento complexas. E essa, sim, apoia um aluno nas respostas aos itens, tanto de leitura, matemática ou ciências. E, de fato, Ciências desceu um pouquinho. Eu acho que isso não traz também muita surpresa, porque a gente continua, então, no mesmo patamar, em que as competências reveladas são essas mais simples. Ou seja, o aluno reconhece alguns conceitos elementares, ele consegue trabalhar com contextos já conhecidos de cotidiano, mas ele não consegue trabalhar com as evidências ou com as provas de uma questão científica. Ele não consegue identificar questões científicas, porque as competências de Ciências do Pisa são bastante diferentes das apontadas nos nossos currículos de modo geral. Criar hipóteses também. Criar hipóteses, né? Ele não cria hipóteses. No Brasil, ele está acostumado com as provas de múltipla escolha, que são consequências da ditadura militar. Eu digo e você escolhe. Você não pensa. E quando o Pisa propõe questões abertas, e é bom que a gente diga que o Saeb ainda não propõe, e deveria, questões em que o estudante tem que dizer, olha, o que você pensa sobre isso? Como é que você constrói a sua hipótese? Os nossos estudantes são os estudantes do mundo, é bom que se diga, que mais deixam questões em branco no Pisa, a ponto de nós termos uma vez que responder esse questionamento. Por que é que os estudantes brasileiros deixam tanta questão em branco? Olha só. Porque são questões que precisam de opinião. E as nossas provas adestram o menino. Elas não são provas que façam com que ele pense sobre uma questão. O senhor está falando agora sobre as nossas provas, é bom a gente até tentar entender a diferença entre as avaliações externas nacionais, a Prova Brasil, as avaliações estaduais também, e o Pisa. Há uma diferença na elaboração, a senhora já está explicando aí a questão das múltiplas escolhas, que é o caso das nossas avaliações, e nessas provas que elas são mais dissertativas, que elas dão mais a possibilidade do aluno dar opinião. Independente, além dessas questões, do ponto de vista das questões, a elaboração, o cálculo, tem alguma semelhança com as nossas avaliações? Bom, a teoria da resposta ao item é a mesma avaliação que embasa todas elas. O problema, a questão é que, pedagogicamente, elas são completamente diferentes. As matrizes brasileiras, no Saeb, Prova Brasil, até no Enem, são matrizes embasadas em listas de descritores. Então, o descritor de habilidade do estudante. Então, são feitas questões com base em descritores que não dialogam entre si. No Pisa, não. No Pisa, primeiro se pensa no nível de proficiência, de onde você parte, até onde você pode ir. E são criados subníveis. Então, por exemplo, no quesito leitura, você tem uma localização de uma informação. Em que texto isso pode acontecer? É um texto mais complexo, menos complexo? Ele tem figura? Não tem? Tem mapa? Tem tabela? São subníveis desse nível. Mas o nível de proficiência é o primeiro. É localizar informação no texto. Então, a prova é organizada para ter todos esses subníveis. ela é feita para que isso tudo seja abordado. No Brasil, não. São feitos itens a partir das habilidades. Localizar informação pode estar no nível mais elementar ou no nível mais complexo, no ponto da escala mais complexo, dependendo de como esse menino fez a prova. Então, a gente não sabe a priori que nível de proficiência essa prova tem. A gente está muito preocupado com o número, com o dado, e não está preocupado pedagogicamente com o que essa prova está dizendo. E, mais ainda importante, é que nas avaliações internacionais você abre espaço para o argumento, para a construção de hipóteses. E nas provas nacionais, a gente nem chega nesse nível. Quer dizer, os níveis mais avançados do PISA, o nível 5, 4 em leitura, e 5 e 6 em matemática e ciências, eles nem fazem parte das nossas provas nacionais. Então, quer dizer, não dá nem para tentar comparar um número nacional com um número internacional. São coisas completamente diferentes. São coisas que não dialogam. Não dialogam. Agora, quando a gente pensa também na questão da distribuição de renda do país e nos resultados, por exemplo, a gente vê o resultado de São Paulo e o resultado de Alagoas. Ontem mesmo, com a divulgação dos dados, já estavam apontando o dedo para Alagoas. É, daqui, olha, é baixo. Como é que a senhora vê isso, professora? Quando você pensa na questão justamente do capital cultural, que a gente discutiu ainda há pouco, e você aponta essa diferença como se todos fossem iguais. É, aí acho que a gente precisa também ir com bastante cautela, bastante vagar nesta apreciação. Primeiro tem a questão do capital cultural, tem o problema histórico de formação de professores, da formação das escolas, não é? Então, é necessário observar essa necessidade de investimento, inclusive formando o professor para conhecer melhor as avaliações externas. As avaliações externas, elas não estão aí exclusivamente para formar um ranking ou para dizer que alguém é melhor e para alguém é pior. Não, não é isso. O ranking é uma consequência. E aquela diferença de um ou dois pontos, como dissemos anteriormente, não traz uma mudança na avaliação pedagógica propriamente dita. Então, é necessário investir sim na formação do professor para ele conhecer melhor as matrizes, por exemplo. As matrizes do Saeb, as matrizes do Saresp, aqui em São Paulo. Coisa que não faz parte do cotidiano do professor. Faz muito pouca parte do professor. E é preciso observar, por exemplo, a questão da contextualização. Veja bem, o PISA é todo organizado a partir, então, desses textos aos quais a gente se referiu anteriormente, que são textos tirados do cotidiano. É tudo interdisciplinar, também faz parte da realidade. É tudo interdisciplinar, faz parte da realidade. O PISA tem um slogan que é assim, a medida das habilidades para a vida. O que são habilidades para a vida? É você conseguir provocar uma interação entre o conhecimento escolar e a vida propriamente dita. Isso não vai acontecer só na prova. É preciso trabalhar isso em sala de aula, especialmente nos grupos demográficos que vêm de famílias em que isso não ocorre na sala de jantar, vamos dizer assim. Mas eu vou fazer uma ressalva aqui também com base nos dados do PISA. E, assim, estudos que a gente consultou, até para poder participar melhor do programa, estudos bem recentes que estão aí, mostrando que existe uma elevação de resultados mais pronunciada nessas camadas, que são chamadas, então, da cauda estatística inferior. Essa cauda estatística inferior, ela tem se elevado mais do que a cauda superior. Comemoramos a melhora dos que estão mais abaixo na escolaridade, mas não ficamos contentes com o fato daqueles alunos que representam o Brasil nas camadas superiores de resultados estarem melhorando menos. Por que isso? Eu queria fazer uma parte. O PISA é uma avaliação de países, não é uma avaliação de estados. Então, é um erro ficar dividindo estados, porque como é a OCDE que faz a seleção a partir do censo, ela faz uma seleção aleatória. Os países, os estados todos participam, porque isso representa o Brasil. Mas não é a finalidade do PISA avaliar estados. Então, a avaliação de estados que nós temos é o Saeb Prova Brasil. Não é o PISA que vai dizer quem é o melhor estado e quem não é o melhor estado. Isso é um equívoco. Então, a maneira que se coloca também não é destinada, né? Agora, professoras, eu queria que as senhoras contassem rapidamente, até porque a gente já está chegando ao final, como é que vocês fizeram parte dessa equipe do PISA, enfim, da OCDE? Como que aconteceu para... Olha, foi um desafio que a gente aceitou com bastante alegria, não é? Porque já viemos, então, de trabalhos curriculares anteriores, em nível estadual, em nível nacional. E o nosso trabalho como equipe de consultores pedagógicos do INEP para a OCDE, é bom que se diga, e ocasionalmente da própria OCDE, consistia principalmente em trabalhar com uma compreensão e uma participação, primeiro em relação às matrizes, né? Porque as matrizes do PISA, elas não são estanques, elas vão se modificando ao longo dos anos. Conforme os ciclos vão se renovando, as matrizes também se renovam. Eles recebem críticas e aperfeiçoam as matrizes, não é? Por exemplo, nós tivemos a oportunidade de mencionar ao consórcio, né? Da necessidade de se avaliar atitudes. Acredito que não fomos apenas nós, mas o fato é que, a partir do ciclo seguinte, a avaliação de atitudes, ou a aferição de atitudes, na verdade, foi incorporada ao PISA. Então, os consultores são ouvidos de verdade. Ah, de verdade, de verdade. Então, veja bem, a gente tem, primeiro, esse trabalho com as matrizes. Então, historicamente, em cada ciclo, matriz de leitura, matriz de ciência, matriz de matemática. Ou inversamente, leitura, matemática e ciências, pela ordem. Posteriormente, os países que fazem parte da prova são convidados a elaborar itens e enviar itens para o consórcio. Nós fizemos isso também em alguns momentos. Esses itens, então, são analisados, são criticados pelo consórcio, devolvem-se para os países. Existe uma constante reelaboração dos itens. Os itens são pré-testados, está certo? Em alguns, em pequenos números de grupos de alunos. Os resultados dos pré-testes vêm para a mesa. E aí, é elaborado um guia de correção. Agora, tem o seguinte, a elaboração do item, ela passa por todas aquelas etapas que a Gisele mencionou. O item, por exemplo, de ciências, em 2006, nós tínhamos 500 itens. Isso foi reduzido para 100 itens. Isso é normal em qualquer prova de sistema. Você não pode pensar e fazer, vou fazer um item do Enem e isso vai para a prova imediatamente. Não é isso. Tem que ter discussão, tem que ter seleção, pré-teste. Então, existe uma série de critérios que são analisados. Os itens são refugados, são aceitos, são modulados, até chegar à prova. E, ao longo desse processo, existem uma série de reuniões internacionais das quais os consultores ou os gestores participam. E são consultores dessas três áreas e o número representante de cada país. Sempre há, a cada três anos, uma área é privilegiada. Então, essa área vai ter mais itens aplicados. Mas as outras áreas também participam dessas discussões internacionais, que acontecem em diversos lugares do mundo. Então, os nossos grupos iam para essas discussões internacionais, sempre uma representação. Nós éramos um grupo de seis professores no Brasil, sempre íamos para essas discussões internacionais, participávamos dessa discussão muito democrática. Há que se dizer que não é porque o Brasil não é um país membro que ele não é ouvido. Ele é ouvido da mesma forma que os demais países. A participação é efetiva, o trabalho é grande e é bastante produtivo. Então, dizer que os dados do PISA não são bons, seguros, fidedignos, é um grande equívoco. Então, acho que pode ser importante olhar para esses números e tentar entender o que está acontecendo. Para fazer, não para trabalhar em função da prova, mas para realmente de maneira... Revolucionar a educação brasileira. Resolveu o problema da educação. E a questão da aplicação, ainda tenho tempo para falar. Rapidinho, para terminar. A aplicação também é muito científica. Existe uma preparação do coordenador da prova na escola. As provas vêm com um aplicador que passa pelo treinamento INEP. O aplicador tem esse pacote de provas. Os alunos têm o seu nome estampado na prova. Nós tivemos a satisfação de olhar a curiosidade, até o espanto dos alunos com o nome na prova. Então, sabe, não dá para dizer que existem descaminhos, né? Sabe, como algumas vezes a gente lê na mídia, sabe? Não, a prova realmente trabalha sempre na comparabilidade, na confiança dos seus resultados. Está ótimo. Então, agradeço a professora Gisele Gama e a professora Cecília Condeixa por terem participado conosco hoje dessa discussão aqui em relação ao PISA. Vamos continuar acompanhando os números e tentando fazer com que a educação melhore, não é? Obrigada. Muito obrigada pela atenção. O Educação Brasileira fica por aqui. Quarta que vem a gente está de volta. Tchau. O Educação Brasileira fica por aqui.